Fala tio Chico, boa noite, tudo bom? Oi Douglas, aqui eu sou do interior de Minas, manda um ódio um pouquinho logo para você aí, eu já tenho uma certa experiência boa com moto, tem mais de 10 anos, eu de último eu estava com um XR300 anos 2000, ano 2021 e tive que desfazer dela a questão financeira, aí infelizmente eu tive que comprar uma moto mais barata, cumpri uma FAN 160 2023, eu tive que comprar um motor de plástico, porque estava mais próximo, melhor atendimento, melhores condições, e aí é o seguinte, eu vou ter que comprar uma promessa lá em Aparecida do Norte, São Paulo, e eu sou aqui de Minas, moro no interior, vai dar uma faixa de uns 800 quilômetros, eu queria uma dica aí, para, como eu nunca saí fora do Estado e tal, eu queria uma dica aí, você pode me dar, é, a questão de prevenir uma coisa, ela tem seguro, tá, seguro total, é, você me dá uma sugestão e opiniões aí, né, de coisas que eu devo, não devo, não devo fazer, conselhos, tá, e eu vi o vídeo que você veio no carro, você passou pela cidade de Codesburgo, onde tinha os animais, é próxima aqui, eu passo lá direto, é lindo a cidade, é bacana, é lindo, 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 beleza, beijo, saudações aí, um beijo, um beijo, Douglas, aquela região ali de Codesburgo é belíssima, que lugar lindo, que lugar lindo. Outra coisa, eu uso a moto para trabalho, por isso que eu peguei ela, a XRE estava me dando muito gasto, um pneu trazer a XRE, eu comprava, eu compro dois, dianteiro trazer da FAM, então, ali, mais questão financeira, estava pesando muito meu bolso, foi uma moto excelente a XRE, mas, para a região minha aqui é complicado, valeu, tio Chico. Douglas, um beijo para você, eu já fiz vários vídeos aí, da galera que quer viajar com moto de baixa cilindrada, eu preciso reforçar aqui, eu não recomendo, tá, eu não recomendo. Ah, tio Chico, mas como é que faz a gente que não tem condição, que só tem dinheiro para comprar moto de baixa cilindrada, então, vai viajar do jeito que você quiser, dá para viajar com qualquer tipo de moto, tem gente que viaja de bicicleta, tá, beleza. Ou a pé, mas eu, com a responsabilidade que eu tenho, eu não recomendo, porque, galera, hoje caminhão normal, carregado, fica a 120 km por hora, tá, eu viajo com moto de 24 cavalos e meio, que é a Himalaya, os caminhões, dependendo da situação, se eu estiver subindo uma serra e não quiser forçar muito a Himalaya, o caminhão já fica em cima mesmo, às vezes, até no plano mesmo, o caminhão já está em cima, entendeu? Imagina uma moto de 14 cavalos, então, minha primeira recomendação é, não viaje, tá, não faça isso, você vai se colocar em risco. Já a segunda dica é, atenção ao máximo, rode sempre com a moto mais leve possível, evite levar bagagem muito grande, né, muito volume, para você não pesar muito a motocicleta, e tentar respeitar o limite da moto, o seu limite, e ficar sempre atento aos veículos, principalmente os veículos mais pesados, tá, é, tentar fazer no máximo 500 km por dia, tá, porque motos de menor cilindrada, elas têm uma velocidade muito limitada, e 800 km num dia, numa moto de baixa cilindrada, é muito cansativo, então, tente fazer no máximo 500 km por dia, né, sempre respeitando o seu limite, o limite da motocicleta, e essa questão do peso de bagagem, é muito importante, porque se você botar a moto muito carregada, você vai comprometer a relação peso-potência da moto, ela vai consumir mais, vai consumir mais pneu, você vai ter uma potência muito limitada, um torque limitado, para você poder fazer ultrapassagens, você vai se comprometer completamente, então, muito cuidado nas ultrapassagens, muito cuidado no seu posicionamento na rodovia, e muita atenção nos retrovisores, tá, e na via, porque veículos de baixa potência, é, eles sofrem mais numa rodovia, então o risco é maior, tá bom? Então, eu estou deixando claro o meu posicionamento, mas quem quiser se colocar em risco, que tome esses cuidados, tá bom? Tchau, 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 tchau.